Música Esse verão definitivamente não está sendo igual ao que passou. Em Teresópolis, os termômetros tem marcado temperaturas acima dos 30 graus. O calor acima do normal e os impostos em baixa para eletrodomésticos tiveram reflexo direto no consumo de energia elétrica das residências em todo o Brasil. Ventiladores e aparelhos de ar-condicionado sumiram das prateleiras das lojas. As indústrias não conseguem atender tantos pedidos e esse tipo de produto se transformou em raridade não só em Teresópolis como em todo o Brasil. Com tantos aparelhos ligados, ficou difícil economizar energia. Em dezembro, o aumento do consumo nas casas foi de 11,7% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Esse foi o maior gasto de energia nos últimos 10 anos nas casas brasileiras e pela primeira vez o consumo nas residências e no comércio foi equivalente ao das indústrias. Na falta de ventilador e ar-condicionado, o 30 minutos foi às ruas para saber como os teresopolitanos estão se virando para enfrentar o calorão acima da média. Sabe o que eu faço? Tomo muita água, boto uma bermuda e uma camiseta. Só. Fazer o quê? É bastante água e botar a roupa mais leve. Tomar bastante líquido, se prevenir, porque esse calor não é bom, porque tudo que é demais também não é bom, entendeu? Evitar o máximo, entendeu? Não se esforçar muito, entendeu? Puder pegar sempre uma cachoeira, tomar água gelada ou alguma coisa assim. Trabalhando o dia inteiro, eu chego em casa e tomo banho refrescada. Banho frio, só o jeito é banho frio, né? Ah, eu tomo bastante água e mais, eu procuro ficar mais assim debaixo da sombra, sair fora do sol, isso que eu faço. Estou numa praia, uma piscina, vou para o Parque Nacional, que é uma delícia, está muito gostoso o Parque Nacional. Infelizmente, é só o Parque Nacional, mas nada, às vezes a gente fica cansado, mas é muito longe do Parque Nacional. Aí, o jeito é tomar um banho gelado e deitar na sombra e dormir mesmo. Eu, como trabalho, sou taxista, eu ponho uma toalha molhada e fico passando no rosto, porque não tem como não aliviar o calor sem... está demais, né? E cada ano que passa, só piora. Eu, como sou nascido e criado aqui em Teresópolis, eu peguei o clima quando eram as quatro estações certinhas. Hoje não tem mais, hoje você vive numa focada aí. No verão, é comum entre amigos as conversas sobre como o calor influencia o rendimento no trabalho. A maioria reclama que é difícil se concentrar quando as temperaturas ultrapassam os 30 graus e não há qualquer ventilador por perto para amenizar o sofrimento. Se para a maioria dos mortais trabalhar com calor é difícil, imagine só quem tem que enfrentar uma rotina onde 30 e poucos graus parece até a temperatura do paraíso. Antônio Cassimiro é padeiro há 22 anos e trabalha na padaria do Mercado Luar de Teresópolis, no Alto. O bom humor faz parte da sua rotina. Além de ser padeiro, ele é atleta, o que ajuda bastante numa profissão onde a resistência física é fundamental. Trabalhar no calor nessa época do ano é meio estressante. O calor, na verdade, ele estressa um pouco, movimenta muito grande, o calor lá dentro é muito intenso. Chega a torno de mais ou menos, mais de 40 graus, na época do verão bem quente mesmo. A gente passa por isso. Mas faz parte do ofício. O pão nosso de cada dia é sempre bem-vindo. Mas para que ele chegue quentinho na mesa do brasileiro, é preciso um grande esforço da parte do padeiro, que começa a trabalhar antes da luz do sol esquentar o nosso dia. Não tem como aliviar a tensão. A gente tem que segurar a pressão e tem um exaustor que ajuda bem a gente, mas não tem como. A gente tem que realmente segurar a tensão. Bom humor pode até rimar com calor, Mas estar de bem com a vida é com certeza um ingrediente indispensável para enfrentar temperaturas como a do forno industrial, que chega a mais de 200 graus centígrados. Realmente tem que rir, tem que levar na brincadeira, porque senão não tem como. Eu sou, como a patroa falou que eu sou um cara esportista, eu levo muito na brincadeira, para poder passar essa fase do verão. Senão fica complicado. No outro extremo da escala de profissões que são sacrificadas durante o verão, existem atividades profissionais que são a salvação nesses dias para lá de quente. O açougueiro Ramon Coimbra, por exemplo, não tem do que reclamar nessa época do ano. A vantagem é o verão. Se fosse o inverno, seria mais complicado para a gente que o açougueiro. Entrar na sala que o goleiro, às 6 horas da manhã, é complicado. Já aminiza um pouquinho, né? Quente, entrou lá, ficou frio. Tranquilo. Na rotina de Ramon e de milhares de açougueiros pelo país, a fugidinha até o freezer é comum nessa época do ano. Uma coisa o açougueiro garante, é bem melhor do que qualquer ar-condicionado à venda nas lojas. A hora que eu sento lá, fico lá, deslaçando lá dentro mesmo. Bom, lá fora está quente, vou ficar aqui dentro. Deslaçando. Tranquilo. No próximo bloco, você sabe qual a atividade física mais recomendada para quem quer ficar livre do calor insuportável desse verão? E ainda, aumentam as vendas de piscinas em Teresópolis. Fique ligado. Em 30 minutos, volta já. Tchau. 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 Tchau.